Quais são os diferentes tipos de terapia Reiki? Reiki, pronunciado Reiki, é uma palavra japonesa que se traduz em energia vital universal. É uma forma de cura que envolve o equilíbrio entre transferência de energia e relaxamento. Quer procurem reduzir a dor, aliviar a ansiedade ou facilitar o bem-estar físico, mental e espiritual, os crentes promovem o Reiki como uma alternativa não invasiva aos medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Muitos tipos de terapia Reiki são praticados no campo da medicina alternativa, incluindo Reiki Uzoi, Reiki Karuna e Reiki Sambala, e os profissionais acreditam que cada tipo oferece benefícios exclusivos para o destinatário. O Reiki Uzoi é o tipo mais antigo e mais comum de terapia Reiki. Foi criado por Mikau Uzoi, um professor japonês e um budista devoto que acreditava que o corpo era capaz de se curar de qualquer forma de doença mental, física ou espiritual através do uso de sua própria energia. Os praticantes do Reiki Uzoi acreditam que a cura ocorre através da energia emitida pelas mãos do praticante quando colocada no corpo do receptor enquanto o praticante medita sobre os símbolos antigos. Os praticantes acreditam que, enquanto qualquer símbolo pode ser usado, seu significado é sagrado e o destinatário se torna um com o símbolo ao qual ele está sintonizado. O Karuna Reiki é uma forma de terapia de áudio na qual sons suaves são usados para aliviar o sofrimento físico e emocional. Os sons usados podem incluir desde cantos suaves até gravações dos sons da natureza. Karuna Reiki é a terapia Reiki mais usada no tratamento da dependência. Em vez de sons de áudio, muitos praticantes tentam transmitir pensamentos silenciosamente ao receptor, o que eles acreditam poder inspirar um nível mais profundo de cura e iluminação. O Reiki Kundalini é mais frequentemente usado para ajudar os receptores a superarem a timidez ou os efeitos de eventos traumáticos. A Kundalini, nomeada em homenagem a uma deusa serpente adormecida, é considerada pelos praticantes como uma energia natural que permanece adormecida na maioria das pessoas. Ao contrário de muitos tipos de terapia Reiki, o Kundalini Reiki não usa símbolos e, em vez disso, depende exclusivamente da energia física transmitida da coroa da cabeça. O praticante coloca as mãos na cabeça ou nos ombros do receptor, e diz-se que a energia combinada do praticante do receptor desperta a energia adormecida presa no corpo do receptor e cura suas barreiras emocionais.